Vocês lembram quais foram as primeiras canções que vocês já compuseram individualmente? Ah, eu não consigo lembrar, mas eram muito bobinhas assim. Acho que é um processo de amadurecimento. O começo era triste, hein? Eram umas musiquinhas que, sem pé nem cabeça, tipo paródia. Tipo paródia. E, Fernando? Aliás, você é boa de paródia, viu? Você poderia ser uma boa compositora, viu? Foca nisso aí. Para! Foca nisso aí, quem sabe dá certo. Quem sabe você funciona na vida, acerta na vida. Eu tenho uma composição que eu acho que todo mundo sabe que eu trabalho, já conheço há muito tempo, que vocês devem conhecer. Mamãe, aranha, mamãezinha, tenho dó. Sacanagem. Não existe isso. Tem alguma música, tem alguma Ana Júlia de vocês que vocês não aguentam mais cantar, por exemplo? Bala de Prata, por exemplo. É, vocês têm a gratidão a ela, mas ao mesmo tempo já... Claro, querida, vou tocar Bala de Prata pra você ficar tranquila. Madrid, de repente. Ah, era só uma brincadeira, não vinha música, não? Eu acho que fosse começar... Veio, mas sim foi. E a gente ficou apenas aqui olhando. E tem alguma música que vocês estão guardando? Fala, essa aqui eu vou lançar quando Jesus voltar, eu vou lançar essa cançãozinha aqui. Ah, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem. Sempre tem alguma cartinha na manga. Todo artista tem que ter uma carta na manga, não tem jeito. Você se lembra, você compôs muitas canções, né? Eu acho que formariam sete oitavos de campos de futebol. Eu quero saber se você lembra das suas próprias canções. No Academia Sorocaba de Letras. Eu vou colocar frases aqui, eu quero saber se você se lembra se essa música ou essa frase é sua ou não. Quantas coisas perdemos por medo de perder? Não, não é minha, não. Vamos ver de quem é? É Paulo Coelho, é Paulo Coelho. Próxima frase. O galho que era torto tá direito, o que era solto hoje tem freio. É uma música que a gente gravou, mas não é a composição minha, mas é, é uma música nossa lá. É, Fernando e Sorocaba, quando grava já é tua. Certos amores demoram pra te deixar, às vezes nem mesmo tempo é capaz de apagar. Não, também. Será que não? Não. É tua! É tua! Vamos ver a próxima. Filha, sinto saudade, volta pra casa. Com certeza não. Vamos ver de quem é? São meus pais, falando que querem que eu volte a falar com eles. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não. Vamos ver de quem é? É Salma, é Jesus. É Jesus. Com noite, passei no nosso programa também. Boa, ela se quebrou na cabeça.